O tão aguardado tema Red Bull chegou! Meus amigos, aqui é o Blaze9, bem-vindos mais uma vez ao canal Blaze9Bcasting. Vocês se lembram que lá no mês de maio eu perguntei, fiz uma pesquisa aqui no meu canal, perguntando qual seria o background do tema Red Bull para a 6.6, que seria lançado supostamente em junho, mas infelizmente não deu por causa das provas da faculdade, vai ser lançado agora, no começo do mês de julho, certo? Então, vocês se lembram disso, né? Pois é, depois do background 1 ter ganhado de lavada a pesquisa, finalmente está pronto o tema Red Bull para a CS 1.6 by Blaze9. Um tema fantástico que vocês precisam ter instalado no seu CS 1.6, seja ele Steam ou no Steam, certo? Ele é compatível com todos, compatível com o CS original da Steam, compatível com o CS 1.6 2015, 2016, clássico 2.0, clássico 3.0, Aliás, se você já conhece o CS clássico 3.0, não conhece? Se ainda não conhece, clique nesse botão que está aparecendo no vídeo agora, tá bom? E outra coisa, esse tema está fantástico e se você ainda não conhece, por favor conheça. Enquanto eu estou falando, está aparecendo aí para vocês um preview do tema e vocês precisam ter este tema no CS de vocês, certo? Senhoras e senhores, daqui a pouquinho eu volto para ensinar vocês a baixar e instalar este tema. Então, até já! Ok? Então, vamos aprender a baixar e instalar o tema Red Bull 2016 para a CS 1.6. Eu vou deixar para vocês, como sempre, aí na descrição do vídeo, no link do Mediafire, este arquivo aqui, certo? O tema Red Bull 2016 para a CS 1.6, arquivo 7-zip de 4 MB. Vocês vão estar baixando este arquivo da seguinte maneira. Bem aí embaixo tem o link do ou.io, certo? Aqui você vai clicar. Clicando nesse link, vai aparecer para vocês uma página igual a essa que está aparecendo no vídeo agora, ok? Vocês vão clicar neste quadradinho que diz não sou um robô, ok? Clicar nesse quadradinho. Depois você vai aguardar um instantinho, a página vai mudar e vai aparecer para vocês uma página igualzinha a essa outra que está aparecendo no vídeo agora, dizendo com esse botão vermelho aí escrito Get Link, ok? Você clica nesse botão Get Link, depois ele vai mudar a página para a página do Mediafire.com, que é igual a essa que está aparecendo no vídeo agora. E depois disso, você apenas clica nesse botão verde grande que diz Download e ele vai começar a baixar esse arquivo para o seu computador, ok? Não tem complicação nisso, tem? Ou tem complicação nisso? Pelo amor de Deus, né, cara? Bom, de qualquer forma, você vai receber esse arquivo aqui no seu computador. Para extrair esse arquivo, você vai precisar do 7-Zip ou do WinRat. Para extrair, você vai clicar com o botão direito, vai vir em Estreir aqui. Isso vai gerar para vocês uma pasta. Vamos só aguardar um instantinho. Ok. Gerou aqui a pasta para nós, ok? Vamos abrir essa pasta. E aqui dentro vai ter o instalador do tema e esse arquivo ali é meu primeiro que eu gostaria que vocês lêssem, tá bom? Aí, você executa esse arquivo aqui do instalador. Lembrando, gente, esse tema, ele não tem backup automático e muito menos desse instalador. Então, se você instalar esse tema no seu CS.6, por favor, faça backup primeiro do seu CS.6. Não importa se ele é Steam ou no Steam. Faça backup primeiro, senão você vai acabar perdendo o seu jogo e vai ter que baixar ele novamente, tá bom? Ou então, você teria que instalar o tema clássico por cima. Mas aí, já seria meio estranho, né? Então, é melhor fazer backup só para garantir. Então, vamos lá. Clique em Avançar. Aqui tem as informações a respeito do tema. Você dá uma lida rapidinho. Depois que você terminar, você olha aqui embaixo a pasta de instalação correta, dependendo do seu CS que você está usando aí, ok? Se for o CS original do Steam, você instala nessa pasta que vem por padrão. Se for o CS 2015 remasterizado, você instala nessa pasta aqui. Presta atenção na pasta. Não é para instalar na pasta errada. Estão escutando? Olha aqui. Se for o CS 2016, você instala nessa pasta aqui, certo? Presta atenção na pasta. Estou falando para prestar atenção na pasta. Olha aqui. Para o CS Clássico 2.0, que é a versão antiga do CS Clássico. É essa pasta aqui. E para o CS Clássico 3.0, que é a versão mais nova, que eu lancei agora no dia 27, é essa pasta bem aqui, ok? Não esqueçam a pasta. Cada jogo tem a sua pasta adequada. Então, por favor, prestem atenção na pasta. Avançar. Aqui você clica em Eu Concordo e Avançar. E aqui você coloca a pasta correta que apareceu ali na outra parte que eu acabei de falar. Então, você coloca a pasta aqui, ok? Você coloca a pasta correta aqui. Se for o CS Original do Steam, você não precisa mudar isso daqui. Você só coloca... Você só deixa como está, certo? Como é o meu caso aqui, que eu vou instalar no CS Original do Steam. Avançar. E aqui você clica em Iniciar. Ele vai instalar o tema rapidinho aí no seu computador. Prontinho. Instalou o tema no nosso CS, certo? Vamos clicar em Sair. Vai aparecer para você essa janelinha aqui com agradecimento por ter baixado o tema Red Bull para 6.6. Você dá um OK. E dá um OK novamente, certo? E depois disso, ele vai abrir para você duas páginas, certo? De internet. Uma mostrando o meu canal para vocês. Que eu gostaria que vocês, por favor, se inscrevessem para apoiar o projeto. Tá bom? Caso vocês gostem deste tema, por favor, apoiem o projeto se inscrevendo no canal e clicando em gostei aí. Tá ok? E a outra página é a minha página do Patreon. Caso vocês realmente gostarem do trabalho que a gente faz aqui no canal do Snarebcast. Vocês, por favor, considerem a possibilidade de ser meus patrões, certo? Vocês ganham uma série de benefícios legais que as outras pessoas não ganham. Os outros inscritos não ganham. Os patrões ganham com exclusividade. Então, se vocês gostaram da ideia, por favor, conheçam essa proposta. Tem um link aí na descrição, se você quiser conhecer logo, certo? O link na descrição do vídeo. Dá uma passada aí, para você conhecer sem compromisso nenhum. Beleza, o tema já foi instalado no nosso CS. Agora vamos abrir aqui o nosso CS original da Steam, para a gente fazer o teste e ver se funcionou. Tá abrindo o jogo. Vamos aguardar um instantinho. Tá aí, funcionou perfeitamente, olha aí. Tá funcionando o tema Red Bull para CS. Poucas vezes na minha vida, eu fui capaz de fazer um tema assim tão fantástico. E eu realmente espero que vocês gostem deste tema. Tá aí, uma rápida demonstração de como ficou para vocês, ok? Muito, muito lindo esse tema. E uma das melhores ideias que eu tive foi poder fazer esse tema da Red Bull para vocês. Então, tá aí, gente. Um rápido tutorial para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam e participem. Contem para os seus amigos deste canal, desse trabalho que a gente faz aqui, certo? E não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever, certo? Senhoras e senhores, não esqueçam também, não deixem também de conhecer as minhas dicas de CS, caso você ainda não conheça. E não esqueça de conhecer, principalmente, ele. O CS.6 Clássico 2016, que eu lancei agora no dia 27. Se você ainda não conhece, por favor, conheça. Ele tá muito, muito bom. Mas muito bom mesmo. Se você não conhece, conheça, certo? Meus amigos, um forte abraço para vocês. Não esqueçam de dar uma passada lá na minha página do Patreon, tá? Para conhecer a proposta. E até mais.